Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Regina. E hoje eu trago pra vocês uma reedição desse bolo que eu acho lindíssimo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, esse vídeo é pra você! E esse é o bolo menor, ele tem 15 cm de diâmetro, a massa é pão de ló. Aqui embaixo na descrição tem um vídeo onde eu mostro como que eu faço o pão de ló. E eu tô utilizando um disco de MDF pra montar a estrutura do bolo. São três tamanhos, né? É o de 25, de diâmetro 20 e 15. Agora eu tô medindo a distância das estacas. Eu padronizei quatro dedos, que são quatro, cinco centímetros, de uma estaca pra outra. Aí eu meço a primeira estaca e vou utilizar canudinho de milkshake. Pra cada canudinho eu coloco dois pedaços de palito de churrasco. Aí fica uma estaca bem resistente e é bem mais fácil do que tá usando papel alumínio ou até gastando, né? Com aquelas que já vêm de pronta. Assim fica bem mais econômico e você não perde muito tempo. Então, pro bolo maior eu tô utilizando seis estacas. Pro de 20 centímetros eu uso quatro. Aí pro de 30 eu uso oito. Aí o bolo maior eu tô cobrindo com um chantininho. Já fiz a pré-camada tingido com o verde da Mago. Nesse aí eu optei em colocar o chantilly direto, sem usar a manga de confeitar. Esse vídeo ele já tá no canal há algum tempo. E ele tem muita visualização, muitas perguntas. E até algumas pessoas perguntam por que que não se tava com algum problema, né? Porque não tem voz, só tem uma música. E como nessa época eu tinha muita, muita, muita encomenda. Hoje eu só faço bolo pro canal. Eu não tinha tempo nenhum de colocar voz em nada, né? Meu marido filmava os bolos e eu publicava, ele mesmo. Editava e publicava os bolos, porque eu não tinha tempo. Até no começo eu não gostava desse negócio de fazer vídeo, porque eu não tinha tempo pra nada. Mas agora não, agora eu me dedico só ao canal. Então, eu resolvi reeditar esse vídeo e explicar pra vocês. Porque existem muitas perguntas com relação à segurança. Como que eu faço a massa, como que eu transporto, né? Como que eu faço a... Como que eu coloco as estacas, tudo isso. Agora eu vou começar no segundo bolo, que é o de 20 centímetros. Eu vou fazer um degradê de laranja. Aí eu já fiz a pré-camada e vou fazendo um degradê com laranja. Aí eu tingi o é laranja, é amarelo gema e amarelo. Aí eu tô utilizando o chantininho, que já tem vídeo aqui no canal. Onde eu mostro, né? Como que eu faço o chantininho. Aí eu fico olhando assim, esses vídeos antigos. Nossa, que eu tinha essa bailarina. É tão simples. Pra você ver, né? Pra gente produzir. Boa vontade é tudo, né? E determinação. Essa bailarina tão fraquinha de... De... Plástico. E eu fazia bolos enormes usando essa bailarina aí, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma bailarina de qualidade. Que... É... Dá pra fazer esse serviço, né? Assim, fica com um acabamento melhor, porque gira melhor. Não tem essa vibração. Aí, esse aí é o bolo menor. É o tronco. Que eu tingi o chantininho com o marrom. Também da Mago. E eu tô fazendo aquele efeito, né? De cima do tronco. E o marrom mais escuro, eu vou fazendo a lateral do bolo. Esse bolo tá aí, tem 15 centímetros, como eu falei. E olha a dificuldade da bailarina. E mesmo assim, eu não desistia. Eu sempre fazia minhas encomendas. Mesmo com as dificuldades. Agora, eu vou fazer uma textura na lateral do bolo. Com uma esteca. Que, na verdade, é um boleador. Aí, eu vou riscando e tirando o excesso no paninho. Agora, pra estruturar. Porque eu vou transportar, né? Eu transportei esse bolo. Eu usava sempre essa estrutura. Se vocês quiserem, como que... Se quiserem que eu ensine como fazer essa estrutura, né? O que é necessário. Que já me perguntaram tanto, tanto, tanto. Eu sempre respondo nos comentários. Mas, se quiserem que eu ensine. Vocês deixem aí nos comentários. Que eu mostro como que eu faço. E é uma facilidade de colocar nesse suporte. Porque o bolo já vai centralizado. E não precisa ficar olhando. Porque é só colocar no furinho que tem embaixo do MDF. Essa haste de metal. E ir com calma descendo o bolo. E não tem dificuldade nenhuma, assim, de centralizar. De quebrar as bordas. Porque é só soltar o bolo. Que ele cai certinho no local. No centro do outro. Do bolo maior que tá embaixo. Veja. É só soltar. Sem perigo algum. É perfeito. E eu transportei esse bolo pra outra cidade. Pra uma cidade vizinha. E ele chegou intacto. Agora, eu vou começar a textura, né? Aí, eu tô utilizando esse bico. 125 da Wilton. Tingi o chantininho com o verde limão. Também da Mago. E vou fazendo essas ondinhas. Esse bico é aquele bico de fazer rosas. Agora, com o bico 233, o chuveirinho. E eu tô utilizando o mesmo chantininho que sobrou do bolo maior. Pra fazer essa graminha aí de acabamento. Tá vendo como é interessante esse suporte de metal? Que você não danifica. Aí, são os corantes. Se vocês quiserem ler com calma, é só dar um pause no vídeo. Agora, é a decoração. Agora, sim, né? Uma coisa tem que ser dita. Pra um bolo assim, a decoração de papelaria ajuda muito no resultado final, né? E essa foi toda feita em três camadas e ficou muito lindo, muito lindo. Quando eu entreguei esse bolo, a cliente me falou que ninguém acreditava que esse bolo fosse de chantininho. É, eu sou apaixonada por esse bolo. Aí, eu tô saindo pra levar o bolo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. E até o próximo.